Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar o nosso boletim do mercado do boi e a gente obviamente quer trazer para vocês alguma perspectiva nova aí diante dessa tentativa de pressão nos preços. A gente está vendo uma verdadeira queda de braços aí entre pecuaristas e frigoríficos, frigoríficos tentando testar novos patamares de preços, pecuaristas tentando resistir a uma pressão maior e conseguindo por conta da boa qualidade das pastagens nesse momento. E o que a gente vê são preços relativamente firmes acontecendo aí nas últimas semanas, mas tem uma tendência negativa aí para acontecer principalmente por conta da chegada do final de safra, da perda da qualidade das pastagens, isso mais adiante, isso mais a partir de abril. Mas o que a gente precisa entender, apesar dos preços mais deprimidos aí da rouba do boi gordo, o bom momento para o custo de produção pode estimular aí ou pode ser uma grande virada para o produtor, principalmente aquele que se preparar para o segundo semestre. A gente vai entender isso nessa conversa com o Guilherme Jank, lá da Datagro, está aqui com a gente já na tela. Bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente, atender ao nosso chamado e nos ajudar a atender ao mercado. Temos um momento importante, uma conjunção aí de fatores que estão trazendo algumas vantagens, principalmente para quem está olhando o segundo semestre. É isso, Guilherme? Mais ou menos por aí, Alex, tem algumas ressalvas importantes, a gente está com o time em campo nesse momento, rodando os principais confinamentos em indústrias ali de Minas Gerais, alguns parceiros importantes nossos, exatamente para fazer uma avaliação em loco, já fizemos isso em São Paulo, estamos fazendo isso em Minas. Ao que tudo indica, não veremos trégua da pressão de oferta, pelo menos não tão cedo, isso ainda é o grande tom do mercado, ainda mantemos essa visão aqui na Datagro Pecuária, mas a gente vê sim uma conjuntura muito benigna para o lado de custo. Então a gente vê hoje uma troca do bezerro muito boa, em especial a reposição de fêmeas, segundo o nosso levantamento primário aqui, chega a ser assim, você paga menos na arroba da bezerra ou da novilha de 12,24 meses do que se paga na vaca ou novilha terminada que você vai vender depois. Então sim, tem uma conjuntura muito boa, mas ainda agora com essa correção de curtíssimo prazo do milho, que também abre uma janela muito interessante para o segundo semestre, ainda que as incertezas de demanda, de outros fatores, acho que em pressão de clima também dá para comentar, sejam sim um fator importante a ser colocado na conta. Muito bem, vamos entender e vamos traduzir isso em números para que a nossa audiência possa entender melhor, Guilherme. Quando a gente fala de conjuntura benigna para o lado do custo, ou seja, o preço está estagnado, mas o custo está caindo. O que você já detectou em termos de queda de custo que pode beneficiar o produtor em números, por favor? Alex, vamos por partes então. Acho que primeiro reposição, né, do lado da engorda, da cadeia produtiva, acho que é o principal custo de produção, a gente tem que dar um destaque a mais para isso. Todo mundo tem comentado sobre, né, isso não é um assunto novo, mas é importante reforçar, e a gente vai abordar ele um pouquinho mais no detalhe aqui. Hoje, facilmente, vendendo um animal de 20, 22 arrobas ali, você consegue repor por volta de 2,5, em alguns casos, quem consegue um animal terminado mais premiado, até 3 cabeças de bezerros em troca de um boi gordo terminado de 20, 22 arrobas. Ou seja, é muito favorável essa reposição, ela está muito barata em relação ao preço do boi hoje. E a gente vê isso com uma evidência ainda maior no caso das categorias de fêmeas. Se a gente compara a rouba do macho em relação à rouba da fêmea, perdão, a rouba da bezerra em relação à rouba da vaca, ou da novilha terminada, se vê que a rouba da bezerra, principalmente nos estados mais ao centro-norte, que foram justamente as que sofreram mais com a seca, ela vale até menos, isso é uma coisa que não é comum. A gente é acostumado a falar em ágio do bezerro ou da bezerra. Hoje a gente está vendo o deságio da bezerra em alguns estados que sofreram mais isso. Então é esse o tamanho da atratividade que existe. Você paga mais barato na rouba de uma bezerra do que você recebe pela rouba de uma vaca ou novilha terminada. Então, mesmo que realmente os preços não estejam demonstrando sinais substanciais de reação, existe uma pressão de oferta evidente, mas parece que a pressão de oferta induzida pela seca foi ainda maior nas categorias de reposição. Não é uma conjuntura tão boa para o curto prazo do criador, mas é sim muito favorável para a reposição e para a compra para o lado do recreador ou do confinador de gado, que com certeza consegue repor gado muito barato na fazenda, especialmente nessa porção centro-norte do país. Mas, Guilherme, vamos pensar então para o segundo semestre. Esse bezerro que eu faço a troca agora, ele teoricamente vai demorar um ano e meio, dois anos, para chegar no ponto de abate, pelo menos. Mas e para o segundo semestre, como é que está a relação de troca e principalmente a compra de animais para serem engordados? A nossa impressão aqui, Alex, é de que esse efeito da seca, mais na porção centro-norte do país, além de ele ter gerado um reforço da pressão de oferta, ou seja, forçou a desova de muito gado no mercado de abate, no mercado de reposição a gente entende que essa desova foi ainda maior. E isso justamente pelo fato de, no mercado ou no elo da engorda da cadeia, você ter a opção de colocar mais ração. O elo da cria depende um pouco mais de pasto, então ele não tem muita opção. A nossa impressão aqui é de que parte dessa oferta de gado de reposição, que seria mais bem distribuída, pode ter sido antecipada. E isso a gente viu no campo, a gente viu confinamentos cheios em São Paulo, agora em janeiro, um período que não é para ter confinamentos com esse tipo de lotação, porque tem bastante pasto ainda, é a estação das águas, então tem uma certa dificuldade também com a logística dentro do confinamento. A nossa impressão é de que especialmente agora que o milho caiu, isso volta a aumentar os estímulos à alocação de gado no confinamento. Com reposição barata e com milho barato, isso vai aumentar a intenção, ou tender a aumentar a intenção de confinamento para o segundo semestre, que é justamente quando ele é mais relevante. A questão é, se essa oferta de reposição foi antecipada, e a de fêmeas em específico está tão atrativa, certamente produtoras que se prepararem um pouco melhor aí vão conseguir, inclusive criadores, tirar parte desses animais do mercado. Então possivelmente isso tem uma janela muito boa agora, mas talvez ela já comece a se esvair um pouco mais para o segundo semestre. Então, de uma forma ou de outra, indiretamente a queda nos preços do milho aumenta a propensão a colocar gado no confinamento, que no elo anterior aumenta a demanda por gado de reposição. Esse gado já foi desovado no mercado, ao menos uma boa parte dele, então pode ser que a gente veja um avanço, talvez um pouco mais bem desenhado nos preços do bezerro, da reposição como um todo aí no segundo semestre. Então veja como a coisa se comunica, a gente vê que o estímulo do milho gera um aumento indireto nos preços da reposição, ou pelo menos tende a isso. A gente viu um movimento muito similar a isso nos Estados Unidos nos últimos meses, enquanto o milho Chicago vinha caindo, o bezerro por lá disparou e forte, inclusive justamente por conta disso. A oferta não era mais suficiente para atender a demanda que vinha muito aquecida e vinha crescendo com os estímulos de um menor custo de nutrição para colocar gado no coxo. O Guilherme, daí você cita também o milho como um fator de custo importante a ser pensado, enfim, calculado e principalmente estimulado para que você possa fazer um bom confinamento no segundo semestre. Como é que está essa relação? Alex, essa é uma excelente pergunta, porque o milho tem sido um grande destaque. Ele está fazendo preço em tudo que é coisa agora. Impressionante a volatilidade recente dos contratos da B3, inclusive. O que a gente vê é que se a gente tem hoje uma troca no mercado físico de por volta de 3,5, 3,4 sacas que podem ser compradas com o valor de uma rouba bovina em São Paulo, na curva futura, combinando os contratos de boi e de milho para a gente ter uma noção de qual é a perspectiva para frente, o que se tem é que mesmo que o milho também tenha derrubado um pouco o boi, justamente por conta da expectativa de maior oferta de gado no confinamento, melhorou e muito o poder de compra que se espera para o segundo semestre. Então, se hoje a gente tem por volta de 3,4 sacas por arroba que podem ser compradas no mercado físico, para o contrato de setembro, por exemplo, a gente usou o fechamento de anteontem para fazer essa análise para alguns clientes aqui, essa relação pode chegar para próximo de 4. Então, é uma melhora substancial. No fundo, isso se interpreta na forma de um maior incentivo a intensificação, o maior incentivo, principalmente a fechar a gada no coxo no segundo semestre. Essa forma de terminação ganha relevância, porque a subsequente é seca. Então, pode ser que a gente veja até um reforço disso, mas como eu disse, possivelmente a oferta de animais de reposição talvez seja um pouco mais incipiente para atender essa maior demanda, maior estímulo a confinamento para o segundo semestre. Então, novamente, uma conjuntura como um todo apontando para um lado mais benigno de custo, ainda que isso também possa voltar a impulsionar um pouquinho mais os preços do bezerro para o segundo semestre. O que você está alertando é um momento de conjunção de fatores positivos que podem garantir uma margem positiva para o pecuarista lá no segundo semestre, principalmente aquele que está pensando no confinamento. Só que precisa estar tudo travadinho, né, Guilherme? Não é sair apostando e esquecer de se proteger, né? Alex, cada fazenda é uma fazenda. Isso é um caso muito particular. Se a gente tem, cara, quatro grandes sistemas de terminação, você imagina a quantidade de heterogeneidade que existe aí no mercado. A nossa impressão é de que essa é uma janela de oportunidade muito boa. Muito boa mesmo, porque dificilmente a gente vai voltar a ver algo parecido do ponto de vista de custo, como a gente está vendo agora. Então, reposição barata com nutrição barata é uma combinação rara, principalmente nos últimos anos, em que a gente sempre teve os dois ou os dois caros juntos, né? Então, agora que a gente vê isso realmente bem, pode ser uma oportunidade para uma trava. Então, sim, travar junto ali o milho, travar junto o boi, comprar um gado de reposição barato, e isso já montando uma estratégia, avisando o segundo semestre, pode funcionar. Pode ser apenas uma reposição da cria, barata. Então, para um criador de gado que visa a produção de bezerros, pode ser a melhor janela de reposição de fêmeas do plantel dele nos últimos anos. Claro que tudo isso a gente está falando hoje. O amanhã, ao que tudo indica, parece que isso vai começar a perder um pouco a atratividade. Então, acho que uma mensagem importante é aproveitar essa janela, né? Seja da forma que for, cada produtor tem a sua particularidade, a sua característica mais específica de como prefere a gestão, como tem o próprio fluxo de produção, quem faz ciclo completo é diferente de quem faz só engorda, quem faz só cria. Então, a grande mensagem aqui é de que a oportunidade está aí e parece que ela não vai ficar aí ao longo de todo o ano. Parece que, principalmente a partir de meados desse ano, ela vai começar a se esvair e a gente vai lamentar que não conseguiu comprar aquele gado barato, que estava muito atrativo ali em meados do início de 2024. Muito bem. Eu acho que essa mensagem é muito importante nesse momento e, principalmente, para o produtor que está se planejando, que está pensando aí o que vai fazer no segundo semestre. Agora, a gente precisa entender também o cenário de curto prazo, Guilherme. A gente tem, por enquanto, um mercado bastante estável ali, com pouca variação, digamos assim. O que justifica, na sua opinião, essa estabilidade e tem uma preocupação com o aumento de oferta que você já citou? Como é que isso pode interferir aí na formação de preços daqui para frente? Nós por partes, Alex. Acho que para elencar primeiro, falar de oferta é bem importante. A gente viu um aumento nos abates cifrados agora de janeiro, próximo de 22% no levantamento preliminar aqui. É muito aumento de oferta isso. E foi justamente puxado pelos estados que sofreram com a seca. Então, mostra que realmente houve um efeito prático de a seca forçar a desova de animais no mercado. Se eu puder elencar aqui para você rapidamente, Alex, os cinco estados que puxaram esse aumento de oferta em janeiro foram justamente alguns dos mais afetados pela seca no centro-norte. Então, nessa ordem, Goiás, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais, todos eles, em especial do meio para cima, os que são um pouquinho mais para baixo aqui do território nacional, foram quem puxou esse efeito. Mas o interessante é que no nosso levantamento, no acumulado do ano, os preços caíram por volta de 3%. Então, assim, o aumento de oferta de 20%, gerar uma queda de 3% é quase para se comemorar. Então, mostra que a conjuntura está realmente relativamente equilibrada. No entanto, e isso é algo que a gente gostaria de colocar aqui, o mercado está muito bem ofertado. Isso a gente viu no campo e logo, confinamentos em São Paulo como um todo bem cheios, parece que ainda tem bastante gado no mercado. A gente viu os nossos próprios dados aqui, ainda mostrando escalas de abate persistentemente alongadas em algumas das principais praças produtoras, ainda que já tenha começado a escassear um pouco a oferta de gado, especialmente no centro-norte, pelas razões que a gente já comentou aqui. Então, assim, vejam a pressão de oferta como uma possibilidade bem realista de se manter pelo primeiro semestre. Ela dificilmente vai dar trégua, possivelmente vai até ganhar um pouco de intensidade ali perto do giro de desconfinamento do final do boi de safra. Mas o que tem segurado, e esse é um grande ponto aqui pra colocar, é a demanda. A gente viu a exportação recorde em janeiro, a gente viu o segundo maior embarque da história pros Estados Unidos, que estão com problema de oferta e já tá nos ajudando de forma direta. Do lado indireto, a gente teve também o segundo maior embarque da história pros Emirados Árabes Unidos, que são tradicionais compradores de proteína nossa e dos americanos. Parece que a gente também tá sendo favorecido pelo aperto de oferta dos americanos de forma indireta. A gente viu a China, que mesmo comprando um pouquinho menos em janeiro desse ano, em relação ao janeiro do ano passado, ainda assim, importou bem. E a gente viu, acho que essa é uma mensagem boa de ver o trabalho que tem sido feito aí pelo Ministério da Agricultura, o maior embarque da história pro México. Foi por volta de 4 ou 5 mil torreladas. E ainda que tenha sido relativamente pouco pro tamanho da nossa exportação mensal, o México é um país recém-habilitado, que tradicionalmente só comprava carne nos Estados Unidos. Então, veja como, de uma forma ou de outra, ainda que a gente tenha incertezas grandes, em especial ligadas à China, a gente tem uma compensação da queda na oferta dos americanos. Então, do lado da exportação, isso ajuda, e muito. Talvez a gente esteja até subestimando um pouco desse efeito, do quanto ele pode nos ajudar ao longo do ano. Enquanto do lado interno aqui, também pra gente finalizar um pouquinho esse lado da demanda que ajuda a explicar o equilíbrio do mercado, a gente tem, claro, agora com o milho, talvez um sinal amarelo ligado, porque o suíno e o frango tendem a ficar um pouquinho mais baratos. Mas olhando na comparação de oferta das três principais carnes, e isso do ponto de vista micro, a gente tem uma oferta de suínos que está desacelerando o crescimento substancialmente. Cresceu 1% apenas em 2023, por uma cadeia que cresce em média 5% ao ano. Isso é uma desaceleração substancial, enquanto o boi está aumentando 12%, 13% a oferta ao ano. E o frango registrou a primeira queda em mais de um ano e meio nos abates trimestrais do último trimestre de 2023. Então mostra que também existe uma certa restrição de oferta de frango. Se a gente comparar os três aí, o boi tem oferta demais, o suíno desacelerou o ritmo de crescimento bastante, e o frango até diminuiu um pouquinho no último trimestre do ano passado, provavelmente fruto da conjuntura de ovos e frango ali, que é um assunto um pouco paralelo. De uma forma ou de outra, o micro também ainda favorece, mesmo com o milho acomodatício, como a gente está vendo agora. No macro, então, nem se fala. A inflação mais acomodada um pouquinho, veio abaixo do esperado outro no IPCA 15. A gente tem aí um PIB que cresceu um pouquinho acima do esperado, também ali no IBC-BR parcial de dezembro. A gente tem, como um todo, condições de renda, de inflação, de poder de compra da população, que também dão suporte a isso. Então, no interno, micro e macro ajudam. No externo, os Estados Unidos compensando um pouco dessa incerteza em relação à China, pelo menos para curto prazo, é o que ajuda a explicar uma queda de preços tão pequena em termos proporcionais, se a gente comparar a pressão de oferta que a gente tem observado, ainda que a gente reitera aqui que essa pressão de oferta pode e tende a se acentuar ao longo desse primeiro semestre, Alex. Muito bem. Você frisou muito bem que a China fez o papel dela, nada de diferente, enfim, mas também contribuiu para bons volumes de carne bovina exportada. Mas, e agora, após feriado, podemos contar com a China voltando? Será que tem essa expectativa, Guilherme? Alex, a nossa impressão é de que a China volta. A gente nem tem dados de importação ainda desse ano, por conta do ano, no Globo Noir, eles atrasam poucas publicações, então, sem colocar muito a mão no fogo, porque esse é um assunto que a gente precisa ter alguns números para avaliar melhor, a China tende a voltar às compras, provavelmente a gente não vai ver reação de preços de exportação, isso ainda é um problema importante aqui, os preços da carne bovina no atacado chinês estão nos menores níveis desde outubro de 2019, isso é bem importante para mostrar o quanto existe uma hesitação no mercado consumidor chinês, isso ainda persiste, mas mais uma vez a gente gostaria de reforçar aqui, que ainda que exista sim uma possibilidade grande de a China importar menos carne bovina nesse ano, nós provavelmente não seremos os mais penalizados por isso. E é bastante simples explicar essa conjuntura, ninguém exporta 2, 3 milhões de toneladas de carne bovina por ano no mundo, só nós, para a China menos ainda, nós somos de longe o maior fornecedor da China, nós somos muito mais estratégicos do que os demais que estão ali com ela, enquanto aqui a gente está com várias plantas na esteira para serem habilitadas, na Argentina não se fala mais nisso, no Uruguai menos ainda, que são os nossos principais rivais no mercado chinês, e até comparando um pouco a conjuntura com os nossos concorrentes, os argentinos tiveram queda no abate, queda na taxa de ocupação dos confinamentos e tem impasto agora em janeiro. Então o que isso significa? Que está começando a esgotar o estoque de garra da Argentina, antes do que o nosso. Isso é muito bom para a nossa vantagem comparativa em termos de competitividade no mercado chinês. Mesmo que a China importe menos, possivelmente ela não diminuirá na mesma intensidade as compras da nossa proteína, sem contar que a gente também tem o efeito de amenização do aperto na oferta norte-americana. Então como um todo é uma conjuntura que ainda colocamos aqui, reiteramos que o Brasil é possivelmente o país mais bem posicionado para atender o mercado global em um cenário de desaceleração da China e das compras de carne bovina do gigante asiático. Muito bom. Show de bola, Guilherme. Obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre com dados atualizados, números importantes, enfim, trazendo uma informação que ajuda o produtor a se preparar e se programar para o que vem pela frente. Volte sempre, Guilherme. Sempre bom te ouvir. Muito obrigado, Alex. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí que nos assistem no canal Notícias Agrícolas. E dar uma última mensagem aqui rapidamente. Nosso time vai realizar um jantar amanhã no Cupim Grill, em Uberaba. Então para todos que tiverem interesse aí, podem comparecer, podem olhar no nosso Instagram também, que lá tem o link da inscrição para o jantar. Vai ser muito interessante, vamos falar bastante de mercado. Tudo isso que a gente comentou aqui vai ser comentado muito mais no detalhe por lá. E mais do que isso, a gente também vai falar bastante do trabalho do indicador do Boi da Tagre, que vem conquistando a cada dia mais agentes no mercado e mais pecuaristas que começam a reconhecer o mercado. Venham conosco, baixem o aplicativo, compareçam ao jantar aos pecuaristas mineiros que estão perto ali do Triângulo, em Minas Gerais, Cupim Grill. Amanhã à noite, entrem em contato conosco, estamos à disposição. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, Alex. Obrigado você, Guilherme. Volte sempre. Está aí então o convite para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. E para você que está conectado conosco pelo YouTube, nosso muito obrigado. Tem o Rubem Pinho. Obrigado, Rubem. O Anderson Lopes. O Antônio Fernando da Silva, lá do Paraná. O Beto Alvino está também participando aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela participação. Não se esqueçam, obviamente, de fazer a sua inscrição aí no canal. Canal Notícias Agrícolas Oficial pelo YouTube. A nossa meta é buscar os 100 mil inscritos. Estamos ali pertinho dos 92 mil. Falta um pouquinho ainda, mas com a sua ajuda a gente chega lá. Então, não se esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal. E, obviamente, não se esqueça também de deixar o seu joinha, o seu like aí para a gente, tá bom? Muito obrigado pela participação. Um abraço a todos que estão com a gente nesse momento. Bom, a gente vai ficando por aqui. Ah, já estava esquecendo de passar as cotações, né? Vamos ver então os preços do boi lá na B3 nesse momento. B3 que trabalha fevereiro estável, 235,80. Fevereiro praticamente encerrado aí, né? Se encerrando aí. O março, 228,30. Queda de 0,67%. Abril, 224,10. Queda de 0,4%. Maio, 224,10. Queda de 0,44%. Indicador CPEA, 235,20 reais. Indicador fechamento de ontem. Queda de 0,53%. A tendência aí de pressão já começando. Vamos esperar para ver qual a intensidade dessa pressão. Bom, a gente vai ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.